Mas também é ter ele na boba e que há para vocês ninguém vê ele na missão. Então, a Bocosana Gabo, contacta quem que tem o nome de Amadou Kassama na Gabo. Ele é representante de alto comissariado para a peregrinação na cidade de Santa Armeca e Sintaragabo. Amadou Kassama, se número o telefone 95 539 1337 95 579 1337 96 69 76 96 697 68 99 MDN 96 697 68 89 Esse nome chama Amadou Kassama. Quem que tem o nome de Amadou Kassama, o que tem o nome de Amadou Kassama, o que tem o nome de Amadou Kassama. O que tem o nome de Amadou Kassama, o que tem o nome de Amadou Kassama, o que tem o nome de Amadou Kassama. O que tem o nome de Amadou Kassama e o que tem o nome de Amadou Kassama. oi o cachorro é poder bem ler para Missão é bem tratar o assunto quem que está na Bulama, se o que aprova é Buba é poder bem ler, mas quem que está na Quinará, que tomba ali eu vou resolver o problema na Buba quem que está na Gabo, resolver o problema na cidade de Gabo, quem que está na Bafata resolver na Bafata, tudo a gente vai preparar tempo cheia, oito minutos para sete, senão a quem que não canta para cada membro do governo vai até lembrar como está para servir o povo olhando ou conhecendo a realidade do país botar sempre elementos para chamar a gente da atenção na necessidade de lutar para ter paz da estabilidade na Guiné-Bissau na necessidade de criar condições para o cidadão Guiné-Bissau viver livre e livre na sua terra cria condições ou tisse projetos que na tenham-se um afim melhorar o país com o país e melhorar a vida desses lindos agora com a boa misto de governar o foco de merecendo é trabalhar primeiro para ter paz ter estabilidade para trabalhar para desenvolver terra terra país está desenvolvido com trabalho não com a guerra nenhum país no mundo que compor com a guerra nenhum país que pode desenvolver essa guerra tem para compor o país é preciso para ter paz e a nós na Guiné-Bissau tudo filho de Guiné mas tudo sem exceção sem jubir partido raça religião ou proveniência daqui sair do que o bem há uma necessidade de nós juntarmos a nós tudo para nós trabalhar para bem estar dentro do país com o povo se para algum motivo vou acompanhar daí andando no caminho torto que pode resultar no problema para terra falar nesse caminho é preciso conseguir na visão direito para o poder entender quão necessário é para não concentrar trabalho na computera na maioria da terra computera é que as pessoas trabalham de baga-baga não dá para chegar para baga-baga agora amanhã para amanhã ou bem ou aí ela entenda tudo rapidamente computera e passos lentos e seguros é preciso para nós todos não ter fome de trabalhar para computera para sair atrás do ódio ódio está desgastado pecador está desgastado alma e está rapaz o tempo de viver próprio ódio está desgastado tanto ódio que está naquele e está saindo na cara toda hora está cansado não tem que deixar ódio de lado não respeita acompanhar não respeita as instituições que tem para não trabalhar para bem estar no país é que significa que o não deve ficar em silêncio tudo tem voz para crítica numa crítica construtiva vou publicar lá segundo nós aqui que está bom primeiro contar mas vou contar aquilo que está bom sem que vou entrar no alevecimento ou na guerra porque a mim para não contar o verdade não quero faltar o respeito não quero faltar o respeito para contar o verdade não contou a verdade porque não contente uma hora quase entabou só vou pensar luz e falar não contente que que fala mas é que fala que que me interessa para contar então chega tempo para não unir para não juntar não para prolonga problemas quanto mais tempo não leva na problema mais tempo não atrasa e computera que fácil é que precisa buscar culpado a boca na cumpo esse para governantes a boca na cumpo a boca tem a missão de trabalhar para cumpo tem o limite porque constituição dá tempo para cada que para governo para presidente para assembleia ou para governo com assembleia ou seja governo que capa de assembleia e sombra de assembleia e sai de assembleia e tem 4 anos presidente da república com resultado de decisão popular e tem 5 anos 5 anos do presidente república na guerra na juz na juz e na leva para 5 anos e ela acaba rápido se não fala o presidente toma o soco embalo consente na presidência e sai nascer terceiro ano quer dizer faltaram só dois e dois anos não acaba não não vai nascer e é governo é governo é geringonza é governo de agacido de diferentes três cores partidárias na governo do país também entra na busca desse terceiro ano e ele não falta só um ano aliás menos que um ano para ele 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 para ele ele para ele que dar golpe de estado a um governo quando falta nove meses para ele para ele pessoas se o siga uma golpe está em uma terra atrás se não entra na transição a transição leva tempo mas não aumenta tempo mas preparar o partido porque ainda faltou nove meses mais ou menos isto não faz conta direito mas ele é mês de março quando é campanha na ele 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 então a hora ou ou preparação do partido o espera para ver que tem coisa se uma tem jogo outra semana vou preparar semana estou com ainda faltar um dia para descanso agora vou ter mais fogo tempo de não preparar partidos todo partido e para entrar na guerra esse tempo de preparar partido para ganhar para o mundo reconhecer o resultado para vitória eu tenho que ganhar nas eleições que está ganhado só com o povo maioria do povo portanto se a bom estimada vou me ser um dia governante o ministro ministro presidente de rambulco o ministro deputado tempo de compor partido chica é tempo de guiaria é tempo de juntar tapete bar e companheira para bater outro na caminho que na canada nada então é bom para não ter paz entre nós que não odia acompanhar para que política pois gente não odia acompanhar política está passa mas a família está ficando é preciso para tomar cuidado para o computera 27 minutos para o 8 só não é quem é ministro só para o papiagoso contaram você ligou eu orgulho sim é mesmo assim lá não ligam boi não ouve na papiagos não ouve na rádio fala pera ligar de cico de kirinji bom bagar nem babou que sei que kirinji não musgas que saem de kirinji de balafon não simbiose cultural mais rico de qualquer outro guinense tem que começar a aproveitar aquilo de bom que não exibir no mundo não não tem que não tem que tem que roncar com a cultura no ambiente no biodiversidade no cultura no dios no ilhas tonibu de go no exibir que nos bonito para mundo se ver como está ali a ontem no be atrizes portugueses como ele portuguesas que está ali como em guinevisão que sido para euro atlântico euro atlântico gostando de guinevisão promovido imágen é tese atrizes portuguesas e vai ande tionde bidjugo no praias bonitos e vivila canto dia e riba a ontem fala presidente mantenga também para despedir fala e ande de guinevisão tio e riba no bm inderes portuguesas na papia bend guine na gaba bonitasco natural que é o djane tionde bidjugo é fala impar é nascendo porta bandeiras de guinevisão para falar bem de no país para mostrar mundo como que guine que está lá e com aquela cristal lê o bm inderes fica com emoção não fala até branco na bindi para bingaba no país não mostrar como é o de bonito a nós filhos de guine 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 bisau a 11 pontos turísticos mais importantes que tem no mundo não bindi imagem de terra não bindi imagem de maturidade não mostra mundo como não tem música bonita não tem cultura bonita que não pode exibir na toda parte do mundo que viu não afirma nenhum palco no mundo para falar mal de guine bisau para estrangeiro que não ouviu para tocar o palco porque ela pensa primeiro que o casano dito a cabeça mil brancos bem portugueses estou quer falar com uma é na ribaicana terra é muito interessante o que é hoje na terra ali é falar comida abundante é gosto da recessão que teve comida que comer coisas bonitas não tem deve ter recebido para a Presidente da República. Aliás, comissão organizadora de aniversário de Corçom de Tina é devido estar hoje na Presidência da República para o dia como o Socoimbalo, chefe de Estado. Falando na face de direito para o país, para o povo, iniciativa de gênero que deve ter apoiado, deve ter papiado dela. A não estudo não tem a obrigação de papiar bem de não terra. Se a Minko, Samba ou Demba ou Quintino terem problema, que ele é anões doces. Uma hora aqui, problema de nação está em causa. Anões doces não tem que juntar a roupa para a mesma língua. Para ele andar na canoa, ele precisa de tudo de inter-rema na mesma direção. Mas se um na rema para a canoa vai adiante, que outro na rema para ir para trás, vou na parada não, calma. É como andei a canoa, Guiné-Bissau, está parado. Para o que não deveria funções mal, ele tem que ir na rema para adiante, outro na rema para trás. Como é que o Nucano fica parado? Lembra ali, na 2019, já agora, falando de gente que sempre pensa positivamente. Minho amigo, professor Delfim, está falando. Pensar em grande no país. Não tem que parar, pensar pequenino. Pensa só nali, na mim. Aos, amanhã. Na quatro anos, quando tenho a sua ministra. Na cinco anos, quando tenho a sua presidente. Pensa em grande. Pensa de aos para 50, 60 anos diante. Eu tenho que pensar, para além de bom. Enquanto político, enquanto governante, não tenho que pensar, fazer projeto, garante, para além de mim. Quer dizer, a mim não viveu, morreu, outro menino, bem, e bem, onde a coisa bonita, que faz isso, para contravazer. E que ele tem que falar, pensar em grande. Lembra ali, na 2019, o doutor Ismayal Medina, advogado, que rapaz é dente. Tudo ora está no país, bem, 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 sempre. Na Tissi, o hóspede, na Lebeli, Chão de Bidiguma, na Montenegro de Bulama, na Escriva História, e que o hóspede está bem, ele vai mais, vai fazer notícias na sua terra, para mostrar, qualquer parte positiva da Guiné-A-Missão. Ismayal Medina, um rapaz muito simples, trabalhador, dizia em 2012, há 22 pessoas de Portugal, bem, bem, com a Guiné-A-Missão. Cada um de nós tem que ter a iniciativa de fazer aquilo que é bom para a terra. Aquele tipo de gente. Nunca o cara não vai falar mal se terra. Bom, ainda estou com o Vira, me engano, acompanha a terra. Siga contente com o procedimento de um ou outro político na papel daquele assunto que a voz está errada. Mas não tem que privilegiar falar bem de não terra. Não respeita a companheira. respeito escrupuloso, sobretudo, para aquilo que é normas do país. E não deixa espaço para acompanhar. Caça, onde ninguém não vai falar na terra, caça com a trabalho. Terra, onde a gente vai falar quem é ele, ninguém, ninguém na terra. Como é que a terra pode fazer? No mundo, nós estamos com o dedo de mão. O que você pensa é justo, é justo, é ter diferença. Diferença. Desde o mínimo, tem o polegar. mínimo, catenalto, mesmo altura, mesmo comprimento, com anelar. Anelar com médio, médio com indicador, indicador com polegar, tudo diferente. Tamanho e comprimento. Assim que o mundo, é exemplo que nós temos. Hora que alguém está adiante, Deus que o destino não vai estar adiante, é respeitado. Mas a boca está adiante, nunca acabou de esquecer como a laica é boa. Deus que o tenha, é respeito a quem que firma atrás. Para ver um dia, uma passa atrás, a linha passa adiante. Assim que o mundo é feito. Como anda? Aos, vou na papia. Não na papia de gente, não quero a papia de outros homens que passam a manhã na terra. É terra, a manga de gente passa ali. Se a boa é presidente, lembra como é que é a manga de representante, é a boca que é a ser presidente. Se a boa é ministro, lembra como é que passa a manga de ministro na terra ali. Se a boa é deputado, lembra o parlamento de Guilherme, como é lá na boa. E caos, que tempo o presidente do parlamento, se nome de João Bernardo vieranino, culpa destino e bem cedo presidente da república. Mundo e sim. Uma hora que alguém está, é bom não me deixar e falar na amiga, mas todos eles não têm agradecimento. Mentira. Mentira. destino gigante. Um dia, aquele mesmo destino que era traula, outro senta-la. Como ainda não tem que tratar muito direito, enquanto a manga é bem que está cansado de repetir. De boas maneiras. Se a boa é ministro, respeita, tem quem que não barra o carro. Porque se quer limpar o mês é que barra o carro. Vamos complicar lá dentro. Respeita quem que está conduzindo carro para a boa. Para ver a dia que conduzir mal, ele vai acelar por um muro na carro. Respeita quem que está segurando, que está firmando por trás e tem arma. Ele não controla para nada, o chão. Nem se um linha assim, o ministro do Conselho está tendo linha para que ninguém olhe a que é cacete de retubo. Como acabou pensado o mais importante do que aquele alguém? Como acabou pensado o mais importante do que quem que não barra o carro de uma vizinha para o papel? Como acabou pensado o mais importante do que quem que está preparando o dossiê a botar esta zona senão com lei? O que é o mais importante do que esse nome? É preciso o respeito para acompanhar. vou estar na poder que o outro está na oposição respeitado na oposição com esses direitos vou deixar na vontade. Vou respeitar o outro e ele parece que uma boca está na poder a boca não manda para respeitar. Assim como não tem cunhada. Não quer poder aniquilar a oposição e nem a oposição também quer poder entrar na aventura e falar como é tem que deixar tudo o trêmulo para ver ele estar na oposição. Não pode. É respeito muito respeito àqueles que estão lá respeito àqueles que estão ali. Acabou de esquecer como é boa governança Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é a capital de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um território total. Tem fronteiras. O governante tem que se preocupar como é que o povo de Banira é manse. Como é que o povo de Caçumba é manse. Eu tenho que se preocupar como é que a gente de Buruntuma está. Gente de Pirada. Gente de Fajonquito. Como é que está? Gente de lá diante de 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 Orango lá. Como é que está? Gente de Caxeo lá no fundo. O que é que o povo governa só na Bissau? Mas a pensa só na Bissau. Bissau. Vamos fazer algo que eu falo governo. Só um conversa. Cabo, você está acertando a lei numa decisão. Conselho, ministro, que ele vai respeitar. A minha antes de que ela me preferir que serve na chefe. Mas a ministra do chefe sem dar orientações, a gente tem comprado. Vou falar a gente ali com a Cucurcajo tem comprado 6 preços. A gente se arrendia confusão na tabanca, a gente vai comprar preço, a gente vai comprar preço de 250, 200. Vou sentar ali, vou ficar na fiscalização, vou ficar na seguir. Vou falar para orientar preço de que você comece. A gente que aceita a orientar a seta merda. Vou bailar, vou falar. Vou sentar ali, vou ficar na controle. Pou, vou comprar arroz no mesmo valor que você vai comprar, porque quem vai vender arroz pode ser como é não cumprido. Chefe que está na hora e que a senhora que está seguindo, que está respeitado, ele é chefe. Ele escuta aqui o demais. Bom dia. Bom, para fechar mesmo meus caros ouvintes, amigos que estão acompanhando todo dia, hoje é o último dia do programa para ele mesmo que nós está. Não vai férias, não vai descansar em bocado. Quer dizer, vai férias não, não vai estar de férias. Não vai na tabanca, não vai passear a tabanca, não vai passear aqui na missão. A gente também se vai conseguir, não vai conseguir lá, não vai conseguir lá, durante 30 dias que dá para descansar na explorar lá em Guinevisão Bonito, com Mato Garante, Mato Bonito, para ir andar aqui em bocado. Vou dar desculpa para aqueles que gostaram do programa de Bom Dia África. Infelizmente, vou não ver depois de encabar em Guinevisão. Está bem? Um abraço, bom dia. Até mais um dia. Um abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.